E on and on will go Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar aqui com vocês esse vídeo Provando esse salgadinho aqui de milho, mitos E também vou provar o chiclete babalu Que eu já vou mostrar pra vocês Vou abrir, já abri Esse aqui é de churrasco, gente É muito gostoso, gente Eu não sei qual é o meu preferido Eu acho que o de bacon Ou esse Ou de bacon Ou desse de churrasco Os dois são bons Aqui tem dois chicletes, gente Um é pra mim, outro é pra mim, irmão Eu vou provar o de... Vou ficar com o de morango e o outro vai dar pra mim O de tutti frites A embalagem já tá bem moderna Bem moderninha Além de moderna, já tem um B nela Gente, é muito bom Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal Ative o princípio de notificações A até o próximo vídeo, tchau Tchau